Existe o risco de superdosagem com o uso do floral? A resposta para essa pergunta é não. Os florais são recursos qualitativos, não quantitativos. Eles atuam por ressonância, transmitindo informações por campo de consciência. Dessa forma, mesmo que eu faça uso, por exemplo, de um frasco inteiro de floral de uma só vez, o meu corpo só irá receber a informação até onde vai ser possível para ele, e o restante não terá ressonância com o campo. Então a gente pode compreender que os florais são recursos seguros. E é importante a gente considerar que a terapia com florais tem como base a constância de uso do floral, ou seja, várias vezes ao longo do dia por vários dias. É isso que resultará em excelentes resultados. Ficou alguma dúvida? Só escrever aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem possa fazer sentido. Grata!